Não faz sentido aqui palestrar, entendo que o objetivo é discutirmos, discutirmos o rumo dos estudos avançados em direito e como que os estudos avançados em direito devem distinguir-se na formação profissional inicial na escola de direito. E eu tenho uma tese que eu quero defender na nossa discussão. Mas antes de formular minha tese sobre qual deve ser o eixo dos estudos avançados em direito, eu faço uma reflexão a respeito das escolas de direito do mundo. Na grande maioria do mundo, pelo menos até muito recentemente, as escolas de direito serviam como um canal de ascensão às elites nacionais. E só uma pequena minoria dos estudantes que frequentavam as escolas de direito ou ainda frequentam, pretendiam ou pretendem exercer carreiras estritamente jurídicas. Em um país como o Japão, por exemplo, a maior parte da elite nacional, política burocrática, diplomática, empresarial, se formou numa só instituição, a Faculdade de Direito da Universidade de Tóquio. E o que é que esses estudantes buscavam nas Faculdades de Direito, esta maioria que não pretendiam ser advogados ou juízes, procuravam entender qual era o pacto do poder no seu país. E o discurso oficial em que este pacto se opera e se elabora. É isso que buscavam. Mas não é isso que encontraram nas Faculdades de Direito. Encontraram algo inteiramente diferente. Encontraram um escolasticismo doutrinário que não é nem teórico nem prático. Ninguém nunca aprendeu a exercer coisa nenhuma na Faculdade de Direito. E teoria nesse ensino jurídico que o tradicional também havia e há pouca. O que há é uma taxonomia exuberante em todas as categorias de Direito, em todas as categorias de Direito, sem grande relevância prática ou fundamentação teórica. Um total descompasso entre a intenção e o resultado. Nos Estados Unidos, pelo menos a partir de meados do século XX e depois em mais alguns outros países, com a crítica ao formalismo doutrinário, o escopo, a agenda intelectual das escolas de Direito se ampliou. Mas a base de alunos ficou extremamente estreita, porque a grande maioria dos alunos que frequentam aquelas escolas pretendem exercer carreiras jurídicas. Então há esse paradoxo no mundo. Onde a base é estreita, o ensino é relativamente mais amplo. Onde a base é ampla, o ensino é relativamente mais estreito. Não há nenhuma lógica funcional que explique o que ocorre nas escolas de Direito. Eu digo isto não para demonizar as escolas de Direito, mas para invocar a nossa liberdade transformadora. O que se faz hoje não está predeterminado pela natureza das coisas ou os interesses dos alunos. Nessa situação que existe no mundo, nós temos liberdade de construir. Agora é assim que eu quero formular a minha tese provocadora para a nossa discussão. O eixo. Eu entendo que o eixo de estudos avançados de Direito deve ser o entendimento do Direito como a estrutura institucional e ideológica de uma sociedade. O Direito estuda em pormenor, não em abstração ideológica, a organização institucional de um país e as premissas, o modo de ver, os interesses e os ideais que fazem sentido daquelas instituições. Os historicistas alemães já diziam que o Direito é a forma institucional da vida de um povo. Mas como é que nós, hoje, no século 21, podemos, no Direito e por meio do Direito, cultivar uma imaginação estrutural? Quando a capacidade de entender as estruturas institucionais e ideológicas falta em todas as ciências sociais e humanidades? A tese central da teoria social clássica, exemplo, Karl Marx, é que as estruturas da sociedade são as nossas criações. Nós criamos essas estruturas. E por que nós as criamos, como já escreveu Vigo, nós as podemos compreender? Elas são construções, elas não são fenômenos naturais. E, sendo construções, podem ser reconstruídas. Mas esta tese revolucionária do pensamento social clássico ficou circundada por um conjunto de ilusões fatalistas. A ideia de que há uma lista fechada de sistemas institucionais, como os modos de produção no artigo. A ideia de que cada um desses sistemas é indivisível. A ideia de que há leis de transformação governando a sucessão desses sistemas institucionais. Depois, a ciência social contemporânea jogou fora essas ilusões deterministas. Mas, ao mesmo tempo, repudiou a ideia inicial e revolucionária de que as estruturas são as nossas construções e, portanto, podem ser reconstruídas. As estruturas não são sistemas indivisíveis. Não são governadas por leis de transformação. Elas são a base formadora de uma sociedade. Elas são recalcitrantes à mudança. Mas elas são construções contingentes e divisíveis. E só podem ser compreendidas no pormenor. E onde está esse pormenor? Está no direito. A vantagem comparativa do direito é poder tratar das estruturas no nível relevante. Que é o nível do detalhamento institucional e ideológico. E é só neste nível que é possível compreender a eficácia dessas estruturas e descobrir as suas possibilidades de transformação. É isso que proponho como o eixo dos estudos avançados em direito. Agora eu quero dar, para finalizar a minha provocação, dois exemplos. das inúmeras implicações deste eixo de estudo. Um exemplo é o seguinte. Como devemos entender hoje a agenda do direito comparado? O que é o direito comparado? Todo mundo diz que vivemos numa época de globalização e precisamos estudar o direito comparativamente. O direito comparado, convencionalmente, em meados do século XX, é o direito tal como exposto, por exemplo, nos manuais de René David. É uma taxonomia superficial, descrevendo como são as doutrinas e as regras e as instituições jurídicas aqui que a colocam. Como é que o common law anglo-saxão difere do direito civil de origem romana? Como é que a variante alemã difere da variante francesa? Como é que as influências se distribuem no mundo e assim por meio? Não tem o menor sentido isto. Não leva a nada. Não é nenhum entendimento. É uma observação enciclopédica superficial. A reductio ad absurdum desta visão do direito comparado veio com a tese dos funcionalistas americanos. Que sistemas aparentemente diferentes na sua estrutura doutrinária, como é o direito privado da common law e o direito privado civil, podem ter substância convergente, à luz da tese da convergência. O mundo todo está convergindo para as mesmas instituições e práticas. resultou inteiramente sem sentido o direito comparado. Qual é a agenda alternativa do direito comparado? É entender o seguinte. Hoje há no mundo uma lista muito restrita de alternativas institucionais para a organização de diferentes partes da sociedade. A relação de empresas com governos e trabalhadores. A relação das famílias com as crianças e as escolas. A relação do Estado com as empresas e assim por diante. Esta lista é o destino das sociedades contemporâneas. É a substância da ditadura de não alternativas que existe no mundo. Se nós quisermos derrubar esta ditadura de não alternativas, temos que ampliar a lista das opções institucionais. E não podemos fazer isto no plano das abstrações, na contenda de um conceito determinista de capitalismo com um conceito vazio de socialismo, por exemplo. Só podemos fazer isto no pormenor. E o pormenor está no direito. Pequenas mudanças viram mudanças maiores pela construção do pensamento jurídico. E aí está a agenda alternativa do direito comparado, como exemplo do eixo da imaginação das estruturas. Agora eu vou dar um segundo exemplo. A natureza da economia nova que está surgindo no mundo, no rescaldo do declínio da forma de produção que dominou até meados do século passado. O que dominou era a produção em grande escala, o mass production, de bens e serviços padronizados, com maquinária rígida, mão de obra semi-qualificada e relações de trabalho muito hierárquicas e especializadas. É aquilo que chamamos de fordismo. É o que prevalecia. E agora surge um novo paradigma de produção. Caracterizado não apenas pelo acúmulo de capital, tecnologia e conhecimento, mas também e sobretudo por práticas de experimentação radical e inovação permanente. E essas práticas diluem o contraste entre as tarefas de concepção e de supervisão. Não é só na indústria de alta tecnologia, em princípio em qualquer setor da economia. Na realidade, porém, esta economia às vezes chamada de nova ou criativa ou pós-fordista, continua ilhada em setores avançados, sem vínculos orgânicos com o resto da economia. E a grande maioria da força de trabalho é excluída dessas vanguardas produtivas. O vanguardismo depende de condições muito especiais para florescer naquelas vanguardas isoladas. Depende de altos níveis de conhecimento. Depende de estruturas de associação e confiança que permitem uma circulação de práticas, ideias e pessoas. E muitas vezes dependem de longas tradições artesanais, quer dizer, pré-fordistas, que viram condições do pós-fordismo. Mas esses pressupostos estão ausentes na maior parte das economias contemporâneas. Como é que nós podemos disseminar o vanguardismo fora das vanguardas? Esta tarefa, que pode parecer abstrata, tem uma importância muito direta para nós no Brasil. O cerne do nosso sistema produtivo tradicional é um fordismo tardio, organizado sobretudo no sudeste do país. E o resto do país? Vai ter que primeiro ser a São Paulo de meados do século passado para depois vir a ser outra coisa? Ou vai poder pular esta etapa? Como é que nós podemos levantar a multidão de pequenos empreendimentos no país e trazê-la para mais perto da vanguarda tecnológica e organizativa? Teríamos que inovar no arcabouço institucional. Teríamos que ter um direito privado que se adeque aos requisitos dessa economia avançada. Por exemplo, sua base está em contratos relacionais incompletos. Não nos contratos tradicionais do direito privado. Teria de organizar entre o governo e as pequenas e médias empresas uma forma de coordenação estratégica descentralizada. Teria de organizar entre os produtores regimes de concorrência cooperativa para que pudessem competir e cooperar fazendo mutirão e ganhando economia de escala ao mesmo tempo. Nada disto pode ser entendido a nível das abstrações como capitalismo ou economia de mercado. Só pode ser entendido no terreno do pormenor institucional ideológico. Este é o terreno revolucionário do direito. E é isto, portanto, que eu proponho como eixo dos estudos avançados em direito no nosso país e no mundo.